Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Os órgãos de trânsito participantes da Viagem Segura acertaram os detalhes da operação deste feriado em reunião na quarta-feira, 2 de setembro, na sede da Polícia Civil em Porto Alegre. A Viagem Segura de Independência começou a zero hora desta sexta-feira, 4 de setembro e se estende até a meia-noite da segunda-feira, 7 de setembro. Polícia Rodoviária Federal, DETRAN-RS, Polícia Civil, Brigada Militar e Comando Rodoviário da Brigada Militar estarão mobilizados para que o feriado seja tranquilo no trânsito. Nos últimos oito anos, a média de mortes nas estradas nos feriados de 7 de setembro foi de 6,6 por dia, menor que a média geral dos finais de semanas, que é de 7,6 mortes por dia. No ano passado, os acidentes do feriado deixaram 26 mortos, contabilizando o acompanhamento das vítimas até 30 dias após o acidente. Apesar de trágico, o número de mortes foi 20% menor do que no feriado anterior, do ano de 2013, quando 32 pessoas perderam a vida no trânsito gaúcho.